Música Oh, está tão quente O ar condicionado não está quebrado Estou tirando o teto Lagartício, abaixe o elevador do carro Menino gato, estou um pouco ocupado Pegue uma escada Música 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 Como está o motor? Só temos que encher o óleo Música Aqui está Obrigado Ah, o calor O carro está pronto Obrigado Eles tiraram o teto Certo Hã? E como vou revocar meu trailer? Ah, vamos cuidar disso agora Tudo pronto, senhor Obrigado Agora eu posso finalmente ir para a praia Ah, algumas pessoas são tão sortudas Cuidado Uau Olá Hehehe Preciso trocar os pneus Sem problema Bagartício Leve o carro para o elevador E eu vou visitar as lojas Nesse meio tempo Hehehe Cuidado Cuidado Ah, você vai arranhar Ah, não O que foi que eu fiz? Não se preocupe Temos tinta especial para isso Brilhante Traga para cá Fui eu que arranhei Então vou consertar Muito bem Agora rápido Temos que trocar os pneus dela Hum, ela já está com os pneus de verão Como vai? Já terminamos Quando eu te devo? Senhora, temos um acordo Nosso segundo cliente recebe serviço gratuito Isso é tão legal Muito obrigada aos dois Hehehe Tenha um bom dia, rapazes Uau 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 Oba Bagartício Tem certeza de que foi você que arranhou o carro? Eu não tenho certeza Ei, meninos Como está indo o trabalho? Ei, Corujita Acabamos de terminar, na verdade Então, acho que devemos ir para a praia É uma ótima ideia Vou só colocar nossas ferramentas de volta Vamos lá Hehehe Uhul Uhul O que é isso?